Agora a Viviane sorri aliviada. Nos próximos dias ela deve receber da Equatorial o pagamento de quase 4 mil reais como indenização pelos estragos causados por um dos postes da empresa que caiu sobre o carro dela. Em que momento que você pensou, eu vou atrás dos meus direitos? No momento em que eu vi o meu carro daquela forma. Todo destruído, eu já procurei um advogado, né? Afinal, quando o cidadão bate em um poste ou causa danos à companhia de rede elétrica, nós temos que pagar por isso. Então, nada mais justo do que quando for o contrário, que a gente receber também essa indenização. O poste caiu durante as fortes chuvas do mês de fevereiro deste ano. O carro estava aqui nesta esquina da rua C-220, no Jardim América. Nas imagens, dá para ver bem os estragos. O poste de concreto atingiu em cheio o carro da Viviane. O carro da Viviane estava bem aqui, exatamente neste lugar no dia da queda do poste. Ela se ausentou por uma meia hora. Chovia muito e quando ela voltou, viu todo o estrago por aqui. De acordo com o que ela relata daquele dia, durante a chuva forte e com muita ventania, árvores que estão ali, olha, foram atingidas. Galhos caíram na fiação e acabaram puxando o poste, que ao que tudo indica, estava com a estrutura bastante comprometida. Não tinha ninguém dentro do carro no momento do ocorrido. Agradeci bastante, porque se tivesse alguém, o dano poderia ter sido, com certeza, muito maior. Além do susto e do prejuízo, foram sete horas de baixo de chuva, esperando a retirada do poste, para que a seguradora levasse o veículo. E a publicitária ficou três meses sem o carro, até que os reparos fossem feitos. Durante esse meio tempo, eu tive que gastar bastante com transporte de aplicativos e... De carona. De carona e transporte público e tudo mais. Então, isso alterou bastante a minha rotina, comprometendo não só a minha saúde financeira, como também a minha saúde mental. O poste foi substituído por um novo. Mas a luminária continua danificada, nem funciona. Além de fiações telefônicas, que estão presas de forma improvisada. Na mesma semana do acidente, Viviane procurou um advogado e agora comemora a decisão da justiça. Vou receber esse dinheiro, tive aí o pedido atendido. Fiquei muito feliz com o resultado, porque isso demonstra comprometimento com a justiça, da justiça com o cidadão. O advogado explica que a empresa até tentou se justificar, dizendo que se tratava de um desastre natural. Eu não tive qualquer dúvida a respeito dos direitos da Viviane, porque eles alegaram que seria um caso de causa excludente, de forças naturais, e que numa fatalidade dessas eles não teriam a responsabilidade. O que não é o caso. Como a gente bem contra-argumentou nas nossas peças, a gente demonstrou que o cidadão, que nesse caso é também consumidor, ele tem a garantia no Código Consumeirista de que as empresas, os órgãos mantenedores da manutenção de árvores, postes, eles têm essa responsabilidade objetiva de manter a manutenção em dias. O que não foi o caso. Quem estiver assistindo, se acontecer algo parecido, precisa ir atrás, precisa brigar pelos seus direitos. Com certeza, eu acho que todo cidadão tem que brigar pelos seus direitos, tem que ir atrás e acionar a justiça diante de qualquer situação semelhante a essa. Obrigado. Obrigado.